Resposta Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio pra viver O tempo corre contra mim Sempre foi assim e sempre vai ser Vivendo apenas pra vencer a falta que me faz morrer De olhos fechados eu tento esconder a dor agora Por favor, entenda Eu preciso ir embora porque Quando estou com você sinto meu mundo acabar Ter com o chão sobre os meus pés Me falta o ar pra respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Não há mais desculpas Você vai ter que me entender Quando olhar pra trás Procurando e não me ver Chegou a hora de recomeçar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Você viver sem ter você Eu já tenho... Eu acho que vou fazer alguma coisa Paracauz Eu acho que eu tentar Das está iser ять A A Stop. Ho, ho, ho! Stop right there! You're not getting any gifts! Ho, ho, ho! Stop!